Música Gente, telespectadores aqui da TV Vale das Artes, canal 16, o nosso programa hoje está assim super diferente, é o dia 28 de outubro, o dia do servidor público. Estamos aqui com o Nino, uma figura assim conhecidíssima, é uma das pessoas que sempre está muito envolvida nos projetos da prefeitura, muito alto. Nino, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, senhor. Nino, fala o seguinte, como foi esse ano, o que é GASP? A GASP é a escola de governo que capacita funcionários através dos próprios funcionários. Nós temos um sistema de multiplicação do saber, em que os funcionários internos proporcionam capacitação e treinamento para os próprios colegas de trabalho. Nino, esse ano foi diferente, né? Quem foi os organizadores do evento? A GASP, toda semana do servidor público, tem algumas atividades laborativas, de entretenimento, alguns cursos específicos, palestras. E esse ano nós elaboramos um show de calouros para dar uma animação mais nos colegas de trabalho, conhecer alguns talentos internos. E quando nós apresentamos o projeto para a prefeitura Ana Preto, de pronto ela entendeu que seria muito interessante e aproveitado. Nino, esse ano o evento vem para dentro da prefeitura. O que os funcionários acharam disso? Acharam fantástico, tivemos uma participação de mais de 300 funcionários e nós entendemos que quanto mais próximo do seu local de trabalho, mais interessante seria para ficar no meio ambiente só. Então, em outras edições nós tentamos fazer em local maior, mais distante. O cara teve uma repercussão específica da época, mas dessa vez foi muito aproveitado e muito bom. Parabéns, viu? E sucesso, até o próximo ano. Estamos aqui agora com o André, mais um funcionário público, nessa comemoração assim maravilhosa, hoje totalmente diferente dentro da prefeitura municipal de Peruíbe. André, tudo bem? Tudo bem. Mais um evento. Quem teve a iniciativa de trazer esse evento para dentro da prefeitura, André? Então, essa é a iniciativa da Escola de Governo do EGASP, em parceria com a prefeitura. Então, a prefeita Ana nos deu toda a oportunidade de a gente poder estar fazendo esse evento em comemoração ao Dia do Servidor, que é no dia 28 de outubro. Mas não é uma nem duas pessoas, é uma equipe que trabalha em prol do servidor. Por isso que hoje estamos aqui comemorando o Dia do Servidor. Realmente, assim, mas o que você achou, assim, do evento vir para dentro da prefeitura e todos participarem, né, já que hoje é dia 28, comemora o Dia do Servidor, e assim, foi totalmente diferente, né, dos outros anos. Nós já tínhamos realizado uma outra oportunidade, o show de calores, e esse ano a gente quis trazer aqui para dentro, para poder fazer com que todos os servidores pudessem participar. Então, teve gente da saúde, da educação, da promoção, então o nosso objetivo maior do EGASP era centralizar os servidores aqui no Paço Municipal, onde tem a maioria dos servidores. O objetivo foi alcançado? Com certeza, 100%. Então, deu para ver aqui a animação de todo mundo, e o essencial é a integração dos servidores. Isso a gente conseguiu, e esse sucesso só foi possível com a integração desse grupo, que é maravilhoso. Nino, eu falo assim, você sempre aqui na prefeitura, eu falo assim, é aquele servidor que está envolvido com todos os projetos, os trabalhos da prefeitura que você é solicitado, isso é muito importante, mas me fala como você se sentiu hoje o EGASP, com essa equipe maravilhosa, e trazer esse show de calores para dentro da prefeitura, né, é uma iniciativa diferente, e assim, com o apoio da nossa prefeita Ana Preta, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o evento aqui dentro da prefeitura. Justamente, você vê que interessante, né, o pessoal dentro de cada setor, você nem imagina que tem um talento tão enrustido, vamos dizer assim, você vê a qualidade do primeiro colocado, nosso amigo Genivaldo, todos com muita qualidade, mas sempre tem primeiro, segundo, terceiro colocado, né, mas sendo dentro da prefeitura, ficou espetacular, o pessoal adotou, aceitou demais, você vê a participação de 300 funcionários, tivemos aí outros eventos durante o dia, e foi muito bacana, todo mundo vibrou, teve torcida organizada, a candidata da Zoonoses, então isso mostrou que foi bem aceito entre os funcionários, e o ano que vem nós vamos estar de novo aí. Parabéns, Lino, e até o próximo ano. Até o próximo ano. Estamos aqui agora com um grande vencedor aqui do show de calores aqui dos funcionários da prefeitura municipal de Peruíbe, que é o Genivaldo. Genivaldo, tudo bem? Tudo ótimo. Genivaldo, você já canta? Eu canto há muito tempo, desde criança eu canto, participo do coral do servidor público, ali eu peguei um pouquinho mais de técnica e estou totalmente surpreso por esse prêmio de hoje. Você achou assim que você ia ganhar? Olha, eu tinha esperança de ganhar algo, sim, todo mundo tem, né, estava no fundo que ia ganhar algo, mas não o primeiro lugar. O que você achou, o que você achou, Genivaldo, dessa iniciativa do EGASP trazer esse evento para dentro da prefeitura, né, e assim, todos, e até assim, todos os servidores participarem? Maravilhosa, maravilhosa. Não é a primeira vez, o ano passado teve, eu não consegui participar. Essa união que teve com todos os funcionários, esse brilhantismo que teve essa noite de hoje, essa noite não, essa tarde de hoje, foi maravilhosa. É uma iniciativa muito boa, eles têm vários outros projetos, vários cursos que eles ministram, e é uma iniciativa ótima. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, obrigado, valeu, obrigadão. Seleiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Seleiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros e diversos tipos de sucos. Óleo de coco extra virgem, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões. Vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Seleiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar. Fone 3455-7215, Seleiro do Rei. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul, educação infantil, do berçário ao Jardim 2. Ensino Fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fonfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas. E muito mais. Matrículas sempre abertas. Na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiências, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. O trato que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem de motos e carros. Trabalhamos sempre com melhor atendimento. Profissionais capacitados, conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert. Sistema Leve Traz e a qualidade que você procura. A Farmaz da Rodoviária e do Jardim Ribamar estão credenciadas na rede A que tem farmácia popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o governo federal que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, renite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer a sua receita médica, válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Farmaz da Rodoviária e também do Jardim Ribamar. E também no site www.saude.gov.br Barra Aqui Tem Farmácia Popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Mais informações, Farmaz, Rodoviária e Ribamar em dois endereços para melhor atendê-lo. Na Rodoviária, na Avenida 24 de Dezembro, número 635, na Estação e o telefone 3455-3655. E no Jardim Ribamar, na Avenida Padre Anchieta, número 2592, no Jardim Ribamar. Telefone 3455-7766. Farmaz, atitude de quem faz mais. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório, para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão, para você que procura um imóvel diferenciado, em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade, com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem, com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores, que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe, no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe. E realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, nº 5.470, Palneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, nº 5.470, Palneário Parque Turístico, Reis am... A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, nº 7, do 7, do 7.5 Comunicado A Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui tem farmácia popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o governo federal Que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes Através do programa Saúde Não Tem Preço Além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto Da Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação e no site www.saude.gov.br Aqui tem farmácia popular Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui tem farmácia popular Farmaz, dois endereços para melhor atendê-los Farmaz Ribamar, Avenida Padre Anchieta, dois mil quinhentos e noventa e dois Telefone, três quatro cinco cinco setenta e sete meia meia E Farmaz Estação, Avenida vinte e quatro de dezembro, seiscentos e trinta e cinco Telefone, três quatro cinco cinco trinta e seis cinquenta e cinco Agora estamos aqui com o Érico O Érico é assessor da comunicação daqui da Prefeitura do Peruíbe Érico, o que você achou desse evento e assim, o diferencial esse ano Com o apoio da imprensa, o apoio da Prefeita Ana Preto, trouxe o evento para dentro da Prefeitura Você como servidor, como assessor de comunicação, o que você achou dessa iniciativa? Foi fantástico, foi uma alegria muito grande para a gente Esse concurso de calouros que foi promovido pela EGASP Que teve total apoio da nossa Prefeita Ana Preto Foi para coroar, para homenagear, para comemorar junto com os servidores Que tanto dedicam seu tempo à Prefeitura, diversos setores Tiveram presentes diversos setores da Prefeitura aqui Bastante gente veio, o concurso foi muito gostoso O objetivo do concurso nada mais é que promover uma integração Uma união entre os funcionários que muitas vezes passam mais tempo aqui Do que em suas casas, né? Então foi legal isso, a participação de todo mundo Isso foi para encerrar um dia de comemorações Que conforme o trabalho que nós fizemos aqui hoje O dia a dia do nosso trabalho A Prefeita recebeu funcionários da Prefeitura Funcionários concursados há muitos anos Que muitos anos colaboram com a nossa cidade A Prefeita ofereceu um café logo pela manhã E agora para a gente comemorar o dia 28 próximo aí A gente realizou esse concurso de caloros Que foi muito divertido, foi muito legal Lógico, fizemos aqui pela questão do clima, da chuva E foi melhor ainda que teve toda uma acústica Todo um ambiente gostoso Porque é aqui que a gente trabalha a maioria E é aqui que a gente se sente em casa também Eu gostaria de agradecer também a comunicação da nossa cidade Que fala assim, vai de vento em popa Está uma equipe assim, gente de ponta E assim, agora tudo entrou nos seus devidos lugares Porque o primeiro ano é muito complexo São ajustes Mas hoje assim, parabéns em seu nome Em nome de toda a equipe da comunicação Do Felipe, parabéns pela comunicação Parabéns pela divulgação desse evento Realmente foi maravilhoso Parabéns pela ajuda que você tem dado A todos os órgãos, principalmente ao AME E assim, suas considerações finais e até o próximo ano, né? Com certeza, próximo ano estamos aí Eu não vou cantar, eu prometo Mas agradecer a vocês Agradecer a TV Agradecer a você, Socorro Que não só como apresentadora Como comunicação Pelo seu ilustre trabalho no AME Buscando a gente sempre Porque muitas vezes a gente acaba perdendo um evento ou outro Não dá para cobrir uma cidade inteira Você é a nossa correspondente direta E esse trabalho está dando certo O primeiro ano é complicado em todos os setores Mas a gente está se organizando Entramos no eixo agora E essa virada do ano promete ser muito melhor Obrigado a vocês Parabéns, Elio Valeu, obrigado, gente Para encerrar essa nossa entrevista aqui É dentro do passo municipal da Prefeitura Municipal de Peruíbe Nada melhor do que o nosso vice-prefeito Secretário de Saúde aqui da cidade de Peruíbe Que é o Nelson Que estava assim, empolgadíssimo com os caloros Com o evento Realmente foi um evento diferente Onde, gente Isso que eu achei o melhor A EGASP juntamente com a Prefeitura Municipal Com o apoio da Prefeita Ana Preto Trouxe o evento para dentro da Prefeitura Nelson, eu gostaria que você falasse Desse evento que você achou Dessa iniciativa Dos funcionários, seus caloros E assim, descobrir vários talentos Nessas paredes obscuras Aqui da Prefeitura Surgem grandes talentos O que você achou desse evento? Oi socorro, boa tarde a todos Seu público aí Mais uma vez aqui Dando uma entrevista para você Obrigado sempre por estar prestigiando aí também A gente em todos os eventos É fantástico Muito legal Muito legal Um evento que a Prefeitura Ana Preto Trouxe de volta, né Para cá, para os funcionários públicos Em comemoração ao dia do funcionário público Que é na próxima segunda-feira Mas muito legal Muito legal Pessoal muito animado Torcida organizada Do pessoal da Dengue Muito legal Muito divertido Fora do horário de trabalho Um evento dentro do Paço Municipal Para a gente poder envolver mais as pessoas Unir mais os funcionários A cada dia A gente está mais próximo deles E isso que é o objetivo Esse que é o objetivo principal Esse que foi o nosso intuito Principalmente De estar aqui Oferecendo para eles Dentro do ambiente de trabalho Um pouco de recriação Um pouco de diversão também Aqui é onde todas as responsabilidades passam Onde todos os funcionários Que trabalham aqui dentro Se preocupam Que cuidam da cidade E hoje nesse momento De descontração Puderam ter um pouquinho De prazer e diversão também Acho que é esse o intuito O EGASP está de parabéns O grupo vem trabalhando bastante Incentivando Esclarecendo Tirando dúvidas Dos funcionários E hoje Criaram esse Esse universo aqui De manhã teve uma Entrega de medalhas Aos funcionários mais antigos Também E agora a tarde No fim da tarde Esse evento Que nos divertiu E muito Parabenizar o pessoal da saúde Que era a grande maioria Dos candidatos Exatamente A saúde estava em peso Um abraço para a Marlene Para a Adriana Para a Ana Lúcia Para a Neuma Que veio cantar de última hora E o Marcos E a equipe lá Adiar todo o pessoal do homem Foi um sucesso Foi muito engraçado Foi muito engraçado E assim Você como você falou Muitas vezes saem os talentos A menina da Dengue A Nani Que trabalha aí com a gente Nos agentes de saúde Que ficou em segundo colocado Mas ela já trabalha Com música na noite também E o Genivaldo Que é o nosso Telefonista E fica lá Escondidinho na sala Mas quando ele atende Você já sabe Que a voz dele é diferente Exatamente Então o Genivaldo Foi o grande ganhador Foi o grande vencedor Não, o vencedor Foram todos os servidores Todos Todos os servidores Estão de parabéns O Genivaldo É só o representante De todos eles Com certeza O objetivo maior É homenagear Todos os servidores públicos E a gente está aqui Para agradecer a todos eles Pelo trabalho E pelo empenho Muito obrigado, Nelson Obrigado a vocês Muito obrigado mais uma vez Pela oportunidade Aqui no seu programa Estamos aí Trabalhando Pois é, mais uma vez TV Vale das Artes Diretamente aqui Do Paço Municipal Prefeitura de Peruíbe Show de caloros No dia dos funcionários públicos 28 de outubro Para vocês telespectadores Que é assim, gente Não é só coisa ruim não Tem as coisas boas E surgiram hoje Vários talentos Várias pessoas Foi real Como diz o Nelson Foi um dia assim De diversão De integração De familiarização De todos esses servidores Estamos de volta Aqui no programa Socorro Mendonça Aqui diretamente Da BookFest É, moda feminina Gente, a loja está Cada dia mais lindas Peças lindas Lindas, maravilhosas Vocês, minhas amigas Falaram, socorro Olha, precisa mostrar novidade Eu vim agora Porque está para arrebentar Venham correndo Preço Qualidade Loja da fábrica E assim Olha, para comemorar A primavera Eu estou vestida aqui Com blusão Da BookFest Todo colorido Gente, dá uma olhada Nessa maravilha Olha que lindo Olha que maravilha Então assim Tem vários tamanhos Não é só isso não Quando a gente Quando junta eu e a Márcia Realmente É promoções É novidade no mercado E assim E é o seguinte Pode rodar as lojas por aí Pode Não estou nem preocupada Roda Porque preço aqui Não adianta Você vai falar socorro Mas é um pouquinho longe Mas aqui Pela qualidade E os preços Vale a pena Você vir conferir Porque é perto aqui É em frente a loja O posto do Nelson E do lado Do Cuca Então não tem erro BookFest Essa é a sua loja E principalmente vocês Plus size Vocês mais cheinhas Aqui tem até o G5 Olha meus dedinhos G5 Então venham conferir Essa nova coleção Primavera-verão 2013-2014 Aqui da BookFest Gente Como eu falei pra vocês Olha a quantidade E variedade De vestida Primavera-verão Aqui da BookFest Olha a quantidade Até o G5 Agora olha a quantidade De regatas Dá uma olhada Tudo isso aqui Tá vendo Olha a quantidade Realmente é enorme Agora é o seguinte Vem pra cá Vem comigo Outra coisa Minhas amigas Olha Minhas amigas não Porque os homens também Presenteiam suas esposas Olha Duas araras Olha essa Essa aqui Mais essa arara Aqui Ó Duas araras Inteiramente De modelos novos Realmente Olha Duas araras De modelos novos É pra vocês Ficaram assim Lindas Maravilhosas Agora estamos no setor Assim Olha Você que fala Eu gosto de tomar Aquele solzinho Na minha piscina Ou na nossa Nas nossas Lindas praias Olha os modelos Dos biquínis Tem até o tamanho Extra grande Gente Dá uma olhada Nisso aqui Olha Olha que detalhe Esse aqui Ele veste bem Ele fica Olha esse de onça Dá uma frisada Nesse de onça Olha o colorido Olha esse aqui Gente É lindo Realmente Vale a pena Conferir Porque olha 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 Tem mais novidade Aqui de biquínis Ó Dá uma olhada Aqui ó Ó Gente Olha Olha esse aqui ó Tem até o extra grande Olha as estampas florais Curtininha Esse aqui né Esse aqui é asa delta Olha esse aqui Tomara que caia Olha que peça linda Essa aqui gente Olha com detalhe Ó Tá vendo São das Modelos das grandes grifes Realmente Olha esse aqui Olha esse marinheiro Gente Esse aqui Eu achei top de linha Esse marinheiro Lindo Maravilhoso Olha esse aqui Olha esse Maravilhoso Realmente Que o azul Vai ser o grande hit E tem as saídas De praia Também ó Onça Que continua As florais Olha essa aqui Então tudo isso Você encontra aqui Na Book Fashion Então mais uma peça Aqui Mais um vestido Né Que tá ditando Aqui o verão 2014 Então ele tem Alguns detalhes Olha O que é legal dele Ele é solto Realmente Será um verão Assim Bem zen Bem solto Tá Porque as peças Realmente São Olha Assim O que eu falo Sempre É a qualidade Da malha E o acabamento É uma peça Que vale a pena Você vir conferir Mais um modelo Aqui da Book Fashion Esse vestido Ele é Vermelho Listrado Realmente Gente Essa peça No corpo Ela fica Linda Maravilhosa Venham conferir Tá A alça Larga Então assim O que é legal Você que Até o tamanho Extra grande Isso que é o melhor Tem até o extra grande Então é tudo isso Qualidade e preço Você encontra aqui Na Book Fashion Porque agora Olha O verão aqui Vai bombar De tanta novidades Coisas bonitas Então como vocês viram aí A loja está repleta De novidades Então assim Vestidos Saia Shorts Blusas Todos os tamanhos Do P Até o G5 Então assim A variedade Realmente é muito grande Cada semana Tem novidade Toda semana Tem novidade Marcia Eu gostaria que você falasse Para as nossas telespectadoras Qual o endereço Da economia Qual o endereço Que vão deixá-las Assim lindas Maravilhosas Com preços excelentes Loja da fábrica Só quem fabrica Consegue vender tão barato Faz os ajustes A pessoa vem Gostou de um modelo Ah eu queria um tamanho Maior ou menor Aqui ela fabrica Qual o endereço Marcia aqui Da Book Fashion Aqui nós estamos Na avenida João Abel 1253 Nós estamos bem pertinho Do portal Da pirâmide Muitas pessoas Não conhecem como portal Dessa pirâmide Da entrada da cidade Nós estamos aqui Próximo ao supermercado Cuca Tá na avenida Próximo ao supermercado É fácil Tem a vitrine A pessoa passa Já vê os manequins E o nosso telefone Aqui é o 3456 1123 Eu faço um convite A quem já veio Já conhece a loja Vim conferir As novidades Que estão chegando Gente É uma atrás da outra E a pessoa Que ainda não conhece Venha conferir Venha conhecer a loja A pessoa vai gostar Do atendimento Do nosso modelo Toda semana A gente procura Ter novidade Aqui a gente procura Atender o cliente De acordo com o que elas gostam A pessoa fica à vontade Estaciona o carro Tem estacionamento Para quatro carros Na porta da loja Que não tem correria Tranquilo É seguro Pode vir E vem aqui Conhecer a loja Tomar um café Com a gente Então venha conhecer a loja Venha tomar um café Aqui com a Marcia Porque realmente Vale a pena Você dar um pulinho aqui Porque preço Qualidade E a coleção Assim 2014 Está se arrasando Está de arrasar Então venham conferir Restaurante Rotzeri do Russo No restaurante do Russo Você encontra comida caseira De verdade Costela no bafo Frango assado Lanches Pastéis E diversas porções O restaurante do Russo Tem pratos à la carte Marmitex com embalagem especial E o sistema delivery Restaurante do Russo A delícia de Peruíbe Avenida Padre Anchieta 2730 Loja 3 Telefone 3455 1227 Peruíbe Restaurante Rotzeri do Russo AM Estilo Casa Venha conhecer o espaço De decoração e móveis Com as mais novas tendências Do mercado Renove sua casa Para que ela possa te surpreender Todos os dias Sofás Poltronas Mesas Cadeiras Almofadas Luminárias Papel de parede Rodapés Decorações Móveis planejados Estamos aguardando A sua visita AM Estilo Casa É uma empresa Do grupo AMS Planejados Delano Favorita E Niu Com três lojas Para realizar Todos os seus sonhos AM Estilo Casa Avenida Padre Anchieta Trilhos Tudo a granel Temos a linha Diet Sem lactose E sem glúten Azeites especiais Doces mineiros E diversos tipos de sucos Óleo de coco extra virgem Vários tipos de geleias e pimentas Cestas Para todas as ocasiões Vendas por atacado Vendas por atacado Entre outras novidades Venha conferir Saúde e bem-estar É no Celeiro do Rei Avenida Padre Anchieta 2681 no Ribamar Fone 3455-7215 Celeiro do Rei Colégio Planeta Azul Educação Infantil Do Bersário ao Jardim 2 Ensino Fundamental 1 e 2 E Ensino Médio Com uma grade curricular Diferenciada Empreendedorismo Música Filosofia Informática E Espanhol Sistema de Ensino Dom Bosco Por uma educação transformadora Projetos desenvolvidos Capoeira Dança Fanfarra Banda musical Balé E várias modalidades esportivas E muito mais Matrículas sempre abertas Colégio Planeta Azul Rua Guaporé Número 456 No Estela Mares Em Peruíbe Inovação Experiência Satisfação Qualidade Crescimento E capacitação Trazendo o mundo Para a escola Colégio Planeta Azul Telefone 3453-1022 Colégio Planeta Azul O trato que seu carro precisa Você encontra no Lava Rápido Experte Duchas Polimentos Cera Manual Cristalização E muito mais Todos os tipos de lavagem De motos e carros Trabalhamos sempre com melhor atendimento Profissionais capacitados Conforme a legislação brasileira Limpeza automática E estacionamento Lava Rápido Experte Sistema leve traz E a qualidade que você procura A Farmaz da Estação Está credenciada na rede Aqui tem Farmácia Popular Idealizada pelo Ministério da Saúde E o Governo Federal Que oferece aos brasileiros Remédio de graça Para asma Hipertensão E diabetes Através do programa Saúde Não Tem Preço Além de oferecer medicamentos Com até 90% de desconto Para asma Rinite Colesterol Doença de Parkinson Osteoporose Glaucoma Fraldas geriátricas Para pessoas a partir de 60 anos E anticoncepcionais Só precisa trazer Sua receita médica Válida da rede pública Ou particular Seu CPF E documento com foto Na Farmaz Estação E no site www.saude.gov.br Barra Aqui tem Farmácia Popular Você encontra a lista Dos medicamentos e fraldas Disponibilizados pelo programa Aqui tem Farmácia Popular Farmaz Estação Mais informações 3455-3655 Ou no endereço Avenida 24 de dezembro Número 635 Na Estação Programa Aqui tem Farmácia Popular É na Farmaz Estação Lembo Piscinas Produtos e acessórios em geral Produtos químicos Artigos para jardim Iluminação Bombas e filtros Conheça nossa linha de aquecedores Para sua piscina E atenção Construímos sua piscina com qualidade Lembo Piscinas Com sede própria Avenida Padre Anchieta 1543 em Peruíbe Telefone 3455-2548 Lembo Piscinas Com sede própria Tela 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui tem Farmácia Popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmás, dois endereços para melhor atendê-los. Farmás Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592. Telefone, 3455-7766. E Farmás Estação, Avenida 24 de dezembro, 635. Telefone, 3455-3655. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe. A Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade, com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5.470, Palneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Gostaria também de agradecer aos meus patrocinadores. Gente, assim, o que é importante é ser na televisão, né? Eu falo, tem gente que entra, sai, vai e volta. A gente está firme ali, a gente está firme, tem pessoas que confiam na gente. Eu só tenho que agradecer ao Danilo da Expert Park, tá? Por isso que eu falo para vocês, vão lá, vão lá, levar o carro de vocês. Então, e a comodidade que o Danilo, a tranquilidade, 24 horas, tem seguro, é de confiança. Então, assim, o Lava Rápido Expert, são pessoas, um abraço para o Vildo lá, todo o pessoal. Para o Vildo, né? E para o Danilo, mas o Danilo que é o proprietário. Então, assim, Danilo, é assim, olha, é... Eu só tenho a agradecer mesmo a vocês pela credibilidade, pela, vamos dizer, pela confiança, pelo carinho, tá? Por isso que eu indico vocês, sempre eu falo, leva no Danilo, leva no Expert Park. O Renato da Farmazenato, você, nessa minha volta à TV, você é assim, eu falo que... É porque, assim, eu fiquei fazendo muito reprise, né? Você é meu... Todos são importantes, mas você é gente. É gente que faz, é gente que confia, é gente que... Olha, palavras para você, Renato, eu não tenho. Só sei que é assim, você está no fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito importante para mim, para o nosso programa, o programa Socorro Mendonça. E por isso que eu falo sempre, é a primeira farmácia da cidade. Ninguém fica tanto tempo, tá? No mesmo ramo, com credibilidade. É porque vocês lutam, está ali firme. Então, às vezes, é 10 horas, 11 horas da noite e o Renato está ali. Ele, a esposa dele, o irmão dele, os funcionários dele, toda a sua equipe ali, firme, forte. Então, Renato, eu só tenho mesmo que te agradecer e falar para você. Muito obrigado, né? Por ter... Dar esse credo de confiança para a gente. E voltar e ser nosso parceiro, né? E nunca saiu. E esse parceiro que você é, você não é parceiro, não. Você é amigo, você é irmão. Você é tudo de bom. Você merece tudo o que você tem, tá? Muito obrigado. Também, a BookFest também é novo anunciante. Mas, assim, o carinho por essa senhora, pela Márcia. E falar assim, Márcia, olha, eu estou firme, forte. Já apareceram vários anunciantes, mas eu tenho muita fidelidade para com os meus anunciantes. Então, eu sempre tenho muito carinho, respeito. E quando isso é recíproco, é melhor ainda. Por isso que eu falo, vão lá, vocês que é plus size, é loja da fábrica. Os preços estão excelentes, tá? A coleção nova que veio, 2014, linda, linda, maravilhosa. A de vestidos, então, nem se fala. Então, é na BookFest que você encontra todas essas novidades. Tem também o Colégio Planeta Azul, né? Então, a gente... São nossos parceiros também, o Sr. Satoshi, a Dona Elisete, todo o pessoal aí do Colégio Planeta Azul. Então, olha, manda matéria, chama a gente aí, que nós estamos aqui, firme e forte aqui, para colaborar com vocês agora, porque eu voltei a mil, né? E assim eu falo, né? Nossa, eu falo, gente, eu voltei a mil. Então, agora, é TV, assim, de manhã, de tarde, de noite, né? É final de semana, né? Porque, assim, no final de semana, é só TV. Então, me dedicar totalmente a TV. Agora, graças ao bom Deus, eu estou na minha casa, né? Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar no meu lar doce lar. Eu falo assim que é lar doce lar. Então, foi uma luta árdua, né? Esses três anos que eu fiquei aqui fora, dois anos e pouco fora da minha casa. Foi difícil. Então, próximo programa, eu vou até fazer uma matéria sobre isso, né? Vocês que estão chegando na cidade, vocês que são imobiliária, por favor, não faça o que fizeram comigo. Então, a minha casa ficou detonada, destruída. Então, assim, gente chega na cidade, então as pessoas se influenciam pelo valor do aluguel e não tem uma cautela. Então, tem que fazer o certo, tem que ver o SPC, o Serasa, quem é o indivíduo. O indivíduo foi despejado? Qual a procedência desse sujeito? Então, vocês têm que ver tudo isso, gente. Não é só o dinheiro. Você vê por quase R$1.500,00 por mês com o aluguel da minha casa, hoje eu vou ter que trabalhar praticamente seis meses, um ano, só para consertá-la. Valeu a pena? Não. Aí foi pela imobiliária alugada. Então, é assim, eu só peço a vocês da imobiliária, um recadinho para as imobiliárias, não faça isso, não. Tenham cautela, examinam o indivíduo, quem é, quem não é, tira o SPC. Se o cara, para alugar a casa igual a minha, que a gente considera de um padrão mediano, então não pode fazer isso. E o que aconteceu comigo foi um desastre. Agora, graças a Deus que eu voltei para o meu lado, oscilar, eu estou feliz aqui, eu fico até vendo os passarinhos, estou cheia de pássaros, tem o Sabiá que ele já estava aqui, eu fiquei feliz, porque eu fiquei dois anos e pouco, cheguei, eles estão aí também. Então, eles me acordam cantando, então assim, é uma casa que foi comprada com muita, muito, assim, foi uma casa comprada com muita, não foi fácil, né? Nada cai do céu. Então, tive minhas dificuldades para comprar minha casa. Aí vem o indivíduo, entra na casa, detona tudo. Vocês têm uma ideia, as portas da minha casa interna estão todas quebradas, é só um pequeno, uma pequena amostra. Então, assim, é complicado, gente. Então, o recado vem para vocês, o recado vai hoje para vocês das imobiliárias aí, ter cautela, ter cuidado, pega o nome do sujeito direitinho, tira o SPC, o mínimo, tira o Serasa. Hoje em dia está tão fácil, você pega o nome de uma pessoa, você põe no Google, você acha tudo. Você põe no Google, você põe no tribunal, você acha tudo, né? Agora a gente está aqui, quer dizer, não está fácil não. E tem meus amigos que me ajudaram, advogados, o pessoal aí de outras instituições. Poxa, eu vou te ajudar, não tem nem dinheiro para pagar advogado, gente. De tão feio que ficou o negócio. Então, graças a Deus, um abraço aí para o Kiko, para o Geléia, para a doutora Renata, todo esse pessoal que me ajudaram muito, tá? Me ajudaram muito assim e seja o que Deus quiser, né? Mas estou aqui na minha casa, isso é importante. Então, voltando aí nos patrocinadores, então são vários, né? O Expert Parque, o Planeta Azul, o Celeiro do Rei, a Meire, um abraço para você, tá, Meire? Pela confiança, pela participação. Sempre eu falo, são pessoas como você, né? Que a gente está ali e dá força para a gente. Um abraço para a Tiana. A Tiana, o Reginaldo, que é técnico de enfermagem ali do hospital, do UPA, né? Reginaldo, um abraço para você e para toda a sua família. Para a pretinha, né? A filha dele, eu falei assim, que pena, tá? Ela pretinha, ficou branquinha. Mas assim, a gente só tem mesmo aqui a agradecer a todos, os meus amigos, muitos amigos, né? Nossa, são vários. Enaide, Marli, o Renato Rodrigues. Então, são pessoas muito queridas, né? A Marlene. Marlene, um abraço, parceiraça, hein, Marlene? Então, assim, são pessoas... Tem muitos amigos que passaram na minha vida, importantes, né? Todos são. Mas uns com uma parcela maior. Então, assim, é o que eu falo. Os amigos a gente tem que preservar, porque nas horas difíceis é que a gente conhece. Tá? Então, abraço para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Um... Dois... Três... Está entrando no ar. O programa Socorro Mendonça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.